Fala aí, gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal, o Gustavo Machado. Bom, esse daqui deve ser o vídeo mais difícil que eu já gravei em toda a história desse canal. E não, o título desse vídeo não é um clickbait, é verdade. Eu tenho a síndrome de Tourette. Bom, pra você que não conhece essa síndrome, a síndrome de Tourette, ou a brasileirada, a síndrome de Tourette, é um distúrbio neuropsiquiátrico que faz com que as pessoas que tenham essa síndrome tenham vários tiques nervosos o tempo todo. Eu não vou cortar isso, eu não vou cortar, eu vou deixar, tá tudo bem. São os famosos cacuetes, né? São os tiques motores, tiques vocais e em alguns casos mais graves também desenvolvem a coprolalia, que é o ato de você xingar, falar palavras obscenas, palavrões e etc. Bom, eu tenho essa síndrome desde os meus 6, 7 anos de idade, foi quando eu comecei a desenvolvê-la. E durante todos esses anos eu nunca cuidei disso, eu nunca fui ao médico pra ver o que era e ela só foi piorando ao longo do tempo. Bom, provavelmente nesse momento você deve estar se perguntando mas Gustavo, você tem isso desde quando você era uma criança, como é que eu nunca percebi? É muito simples, eu nunca quis que você descobrisse, a verdade é essa. Eu sempre consegui esconder e disfarçar a síndrome muito bem até recentemente. Nos meus vídeos, por exemplo, eu sempre cortei quando eu fazia os tiques e eu nunca deixei aparecer. Se eu fizesse algum tique durante alguma fala minha no vídeo, eu repetia incansavelmente até eu conseguir falar sem ter nenhum tique. E inclusive quando eu gravo é um dos momentos onde a Tourette mais ataca. Então cada vídeo vira uma odisseia, vira um desafio porque eu tenho que repetir às vezes uma frase 20 vezes porque eu não consegui falar sem fazer nenhum cacuete. E bom, nessa daí quase nunca eu consigo fazer um vídeo que dure menos de uma hora de gravação sem edição. Mas não me entendam mal, eu não estou aqui pra me vitimizar, tá? Eu não quero que vocês tenham pena de mim nem nada do tipo. Pelo contrário, pela primeira vez na vida eu estou tendo coragem de expor isso daqui, compartilhar com vocês. E pela primeira vez na vida eu estou conseguindo enxergar isso aos bons olhos, ao invés de me esconder mais uma vez como eu sempre fiz. Bom, aqui está o meu laudo médico comprovando que eu tenho a síndrome de Tourette. Eu vou colocar a imagem aí na tela porque não dá pra enxergar por causa da luz aqui. Mas aqui diz basicamente que eu tenho. Eu só vou embaçar algumas coisas como os dados do médico, que eu não quero expor ele. E também os remédios, que ele colocou os três remédios que eu tomo pro tratamento da síndrome. E eu não quero compartilhar o nome dos remédios porque eu acho isso irresponsável. Mas está aí na tela, ele diz basicamente em letras de médico. O paciente Gustavo Machado Oliveira Constantino possui um diagnóstico neurológico da doença de Gilles de la Tourette, que consiste em tiques vocais, manuais, palavrões, emocionais e outros movimentos. Todos involuntários. Embaixo ele coloca os remédios que eu estou tratando que eu vou pular essa parte. E aqui está a comprovação de que eu tenho um negócio, que eu estou me tratando. E que mais importante, vai ficar tudo bem. Então, o intuito desse vídeo não é dar satisfação a ninguém, justificar nada pra ninguém. Eu só quero compartilhar com as pessoas que me acompanham, me conhecem, que eu tenho isso. E que caso elas vejam a partir de agora eu fazendo algum tique nervoso, está tudo bem. Eu tenho essa síndrome e é por isso que eu faço. Eu quis fazer esse vídeo porque pra mim é bem torturante eu ficar escondendo e reprimindo esses tiques o tempo todo. Porque o tempo todo eu tenho eles. Por exemplo, eu faço lives toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite na Rochinha. Inclusive, se você quiser me seguir por lá, é Gustavo Machado. E a cada live dessas são geralmente 3, 4 horas de live que eu faço. E ficar me segurando por tantas horas, pra mim é torturante demais. Ou quando eu vou falar com alguém pessoalmente também que eu quero disfarçar e tudo mais. É bem torturante eu fingir que eu não tenho essas coisas, sendo que eu tenho bastante. Então, eu queria compartilhar com vocês só pra que vocês soubessem e entendessem o que eu tenho. A síndrome de Tourette tem sido uma síndrome mais comum do que o que a gente imagina. Tem várias celebridades famosas que tem ela, inclusive. Como, por exemplo, a cantora Billie Eilish, o ex-jogador David Beckham, a Lele Pons, que é uma youtuber latina. O goleiro dos Estados Unidos, que eu não me engano é Tom Howard, o nome dele. E várias outras pessoas também. Então, meu intuito é trazer informação pra vocês pra que cada vez mais pessoas conheçam essa síndrome. E consigam aceitar e normalizar isso dentro da sociedade. Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer alguns agradecimentos também a algumas pessoas especiais pra mim. Que me aceitaram e me apoiaram desde o momento que descobriram que eu tenho isso. Primeiramente, minha família, meus pais e meus irmãos. Que desde o momento que eu falei pra eles que eu tinha. Eles me aceitaram bem e me apoiaram. Me apoiam até hoje. Também a minha namorada, que passou a quarentena inteira comigo. E viu de perto todo o progresso, a piora da síndrome no meu corpo. E também me aceitou de braços abertos e me ajuda até hoje. A quarentena foi o período em que eu mais piorei. Foi a partir dali que eu percebi que eu não conseguia mais disfarçar e controlar a Tourette como eu conseguia antigamente. Eu sou uma pessoa ansiosa demais. E a minha ansiedade foi a 200%. E a síndrome foi junto com ela. Então, isso também influenciou bastante pra eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Mas, com certeza, essas pessoas me fizeram sentir tranquilo pra poder compartilhar com os outros. E expor isso da minha vida, que pra mim sempre foi tão difícil. Aos meus amigos mais próximos também, que eu contei que eu tinha e me apoiaram da mesma forma. E também a duas pessoas da internet que foram essenciais pra mim também. A primeira, dando um crédito maior, que foi o Leandro Psyu, que muitos devem conhecer aí do YouTube. O Psyu é um grande amigo meu e ele foi fundamental pra eu poder estar aqui nesse momento fazendo esse vídeo. Como eu já disse, eu sempre me reprimi. Eu escondia isso, eu achava que isso era errado. As pessoas, quando viam, sempre mandavam eu calar a boca e eu parar de fazer aquilo porque tava incomodando. Então, eu fui internalizando isso com o tempo como algo que fosse culpa minha. Como se fosse um erro meu, como se eu estivesse errado. E quando eu conheci o Psyu, em 2019, que eu fiz um documentário dele, o Peculiares. Que, inclusive, tá no canal dele também. A gente criou uma amizade muito forte e eu comecei a acompanhar o Psyu no dia a dia. Eu comecei a conhecer a rotina dele, como ele lidava com a síndrome, né? Que é muito mais forte que a minha. E vendo que ele tem algo muito mais forte, muito mais chamativo, muito mais exagerado do que eu. E conseguia lidar tão bem, conseguia rir, fazer piada, fazer graça da situação. Eu comecei a enxergar a Tourette com outros olhos. Eu comecei a entender que tava tudo bem eu ter e que não era culpa minha. E que eu poderia conviver bem com isso pelo resto da minha vida. Afinal, eu não mencionei aqui, mas a Tourette, ela não tem cura. Ela tem os tratamentos, né? Pra amenizar os tiques. Mas cura definitiva não tem, não existe. Então, conhecendo o Psyu e convivendo com ele, eu entendi que se eu vou ter isso pelo resto da minha vida, já tá na hora de eu começar a lidar bem com isso. E ele foi a maior referência pra mim pra eu conseguir virar essa chave. Então, Psyu, muito obrigado de coração. Ele já sabe, eu já falei isso pra ele, mas eu repito aqui mais uma vez em vídeo agora. E a segunda pessoa da internet também foi outra amiga minha, a Lola, que também é youtuber e também tem a síndrome de Tourette. Foi através dela que eu conheci a síndrome há uns 4 anos atrás, quando eu pesquisei, eu vi um vídeo dela. E recentemente a gente trocou uma ideia, eu conversei com ela que queria fazer um vídeo, me expor e etc. E ela super me incentivou, compartilhou a experiência de como foi quando ela fez isso. E me deixou muito mais relaxado, muito mais tranquilo e acolhido. Eu acho que o legal de conhecer pessoas e ser amigo delas que tem a mesma síndrome que eu, é porque eu, pela primeira vez na vida, me senti pertencente a algum lugar e me senti acolhido, representado e identificado. Então eu agradeço demais ao Psyu e à Lola também. E aproveitando esse vídeo aqui, eu já queria quebrar os 3 estereótipos que eu acredito que muitas pessoas podem entender errado da síndrome. Mas a partir de hoje vamos entender certo, beleza? Primeiro de tudo, nem todo mundo que tem a síndrome de Tourette precisa xingar, gritar o tempo todo. Nem todo mundo tem a coprolalia, nem todo mundo desenvolve isso. Então se você ver uma pessoa que está dizendo que tem a síndrome e não está xingando, não desacredita dela, porque não é necessário, não é obrigatório você xingar alguém, ou gritar, ou falar algum palavrão, ou fazer algum gesto obsceno, para você ter a síndrome de Tourette. Existem vários níveis dela. Segunda questão, as pessoas que têm a síndrome de Tourette não são malucas. Pelo amor de Deus, não entendam errado, nós não somos doidos. A gente de vez em quando pode falar alguma coisa, gritar, fazer algum gesto diferente, mas nós temos plena consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Nós não estamos fora da realidade, nem nada do tipo. Então não somos malucos, nem doidos, ok? E já dando um gancho para a terceira questão, as pessoas que têm a síndrome de Tourette não são menos inteligentes ou mais burras do que ninguém. A síndrome não tem nenhuma limitação intelectual, não faz a gente aprender menos do que ninguém, nem nada do tipo. O que pode acontecer é uma pessoa ter também um déficit de atenção, e por isso não conseguir prestar atenção nas coisas e se concentrar com facilidade. Mas não é por causa da Tourette, é por causa desse outro problema. Ou então, um caso mais comum, que é a pessoa ter problemas sociais na escola, por exemplo. A professora ou os colegas de classe não aceitarem, repudiarem, reprimirem o aluno, dar espor, dar bronca, rir, tirar de sala, entre outras coisas. E por conta disso, ele se sentir naturalmente desmotivado a estudar e deixar de aprender por conta disso. Mas entenda que não por culpa dele, culpa sim das pessoas ao redor dele que não conseguem entendê-lo. Por isso, o meu grande objetivo aqui é conseguir informar a mais pessoas possíveis, levar esse vídeo, levar a informação para as pessoas, para que cada vez mais, mais pessoas conheçam isso e entendam mais a síndrome. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você puder, nos seus stories do Instagram, no seu grupo de WhatsApp, para levar a informação às pessoas sobre a síndrome. Precisamos informar as pessoas e combater a ignorância de uma vez por todas. E se por acaso você que está assistindo esse vídeo tenha a síndrome de Tourette, já foi diagnosticado e tem algum problema com isso, tem vergonha, etc., eu entendo completamente, é super comum, super normal a gente se sentir envergonhado. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho, está tudo bem você ter, você fazer isso, não é culpa sua. Você não escolheu ser assim, você não tem culpa nenhuma disso e está tudo bem. Depois de mais de 15, 16 anos, eu consegui entender isso e agora eu estou começando a enxergar o mundo de uma outra forma, de uma forma muito mais leve, mais tranquila, e eu quero que você consiga enxergar também. Se por acaso você tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa sobre isso, pode me seguir no Instagram e mandar uma DM por lá. Está aqui o Gustavo Machadog, eu vou ter um prazer de falar com você. Estamos todos juntos nessa, é mais uma causa para a gente debater, é a minha causa, é a causa que eu quero ver dar certo. E se por acaso você faz vários tiques vocais e motores e acha que possa ter, vá ao médico, ao neurologista de preferência, para você ser diagnosticado e se tratar logo. Quanto mais cedo a gente se trata e toma os remédios certinho, mais são as chances da gente melhorar quanto for mais velho. Por mais que ela não tenha cura, tem várias pessoas que têm uma síndrome hoje quase zero, várias pessoas que conseguiram se dar bem com os remédios, e existe essa possibilidade sim. Eu estou no meu processo, acredito que você também esteja no seu, e se não estiver, comece, porque vale a pena se tratar sim. Eu quero agradecer de coração pela atenção, obrigado por terem me ouvido aqui até agora. Pela primeira vez eu estou conseguindo enxergar isso com um sorriso no rosto, com um bom humor, e eu queria compartilhar com vocês. E está tudo bem, vida que segue. O jogo continua, a vida continua, e mais importante de tudo, a síndrome de Tourette não me define. É só mais uma das características que eu tenho a oferecer. Obrigado por terem assistido esse vídeo, desculpa se foi longo demais, se foi diferente aqui da proposta do canal. Mas como você já sabe, o nome desse canal é Gustavo Machado, então tudo que der na telha aqui eu vou postar para compartilhar com vocês, e é isso. Já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já conhecia a síndrome de Tourette, ou se não conhecia. Me siga nas minhas redes sociais aqui na tela, TudoGustavoMachadog, e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para conseguirmos combater a ignorância e levar a informação para mais pessoas, beleza? E acho que por enquanto é isso. Valeu.